Fala gurizada, tranquilo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, dia de modificação, dia de a gente fazer aquela melhoria, vamos tentar, né, ver se não vai precisar fazer nenhuma adaptação, se precisar, lascou, porque não vai dar pra fazer aqui. Isso aqui, ó, já tá começando a soltar, ó, tá começando a soltar aqui a nossa dupla face com o tempo, ó, não tá pegando legalzinho e tal. O que eu vou fazer hoje? Eu vou remover isso aqui, vamos ver se a gente consegue alinhar, porque aqui tá alto, ó, tá alto, então vamos ver se a gente consegue alinhar aqui certinho esse aerofólio aqui pra ele ficar bacana, porque geralmente ele fica bem rentezinho aqui, então a gente vai tentar fazer da melhor maneira, ó, como ele tá alto, só dá pra ver que ele tá alto, ele tem que ficar rente, então a gente vai ver se consegue deixar ele bem rente. Eu vou tirar ele aqui, vou posicionar o tripé, eu vou tirar esse aerofólio, e eu tenho uma dupla face também que eu vou tá utilizando, eu acho que tá até aqui dentro do porta-malas, deixa eu pegar aqui dentro, mas deixa eu posicionar aqui primeiro, vamos posicionar aqui, isso aqui vai ser bom até pra você que comprou um aerofólio desse aqui, mas tá vendo como é que é a instalação, como é que não é, como é que funciona, do jeito que eu vou tentar tá fazendo aqui, vamos ver se vai dar certo. Aqui que eu preciso pegar a alface, aqui da crepe que eu tenho aqui, e um álcool, né, o álcool vai ser muito importante, né, pra vocês pegar algumas coisas aqui, a gente vai ter que curar ali, então eu vou pegar algumas coisas aqui, né, por causa da parte elétrica ali, do nosso brake light. Então vamos lá. Vou tá utilizando essa dupla face aqui, ó, a Del Brassa, vai pegar aí pra você, ó, paguei 15,40, ó, 20 centímetros, suporta 5 quilos, extra forte, interna e externa, então, é, agora vai ser boa, né, não é uma 3M da vida, mas agora vai ser boa. Tá aqui a 3M, então vamos puxar aqui, ó, ó, tá solto, praticamente, eu peguei álcool também, a gente tem álcool, ó, a gente tá fazendo a limpeza, ela fixa bem, ó, ó, fixa bem mais, assim, não cai com movimento, mas... saiu. é isso aí, ó, aqui o nosso cabo, e eu vou tirar todo esse... esse resto de cola aqui, eu vou tirar a cola ali, e por que que eu já peguei as coisas? Por causa disso, ó. Eu vou ter que fazer aqui... Talvez eu faça aqui mesmo, nem vou tirar daqui pra não ter que cortar esse cabo. Vamos ver aqui, como é que vai suceder, então, eu vou tirar aqui essa cola, vou tirar tudo, e eu vou posicionar aqui pra você ver. porcelador pra paz, aí a gente vem posicionando, tá? Então, vou tirar aqui, aí depois eu venho, depois eu limpo, posiciono, limpo, aí a gente vê certinho como é que vai montar. É, meu guri, eu tô tempos, tempos e tempos aqui, e eu não consegui, ó. Eu tive que fazer uns lixamentos aqui, com a parte lima mesmo, mas não tá dando certo. Por quê? Eu acabei de perceber, ó, esse... ele tá empenado, ele tá arqueado, na verdade. Ele tá, ele tá meio que... o meio dele aqui, ó, ele tá fazendo isso aqui, ele tá abrindo. Então, você não consegue assentar ele aqui, ó. Você não consegue assentar ele aqui. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, tá baixa, tá abaixada. Então, não dá pra acertar isso daqui aqui. Não consegui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ver se eu levo pra casa, e tento tirar a diferença, nessa parte de acabamento aqui. Mas eu acho que vai ser difícil. Vai ser difícil porque ele tá arqueado. Então, um jeito de fazer aqui, é, infelizmente, vou ver se eu consigo lixar, se eu não conseguir lixar certinho, aí eu vou ter que comprar outro. Comprar outro, só comprar um de plástico. E, provavelmente, eu vou ter que jogar uma pintura aqui de novo, porque já tá bem feio mesmo. E jogar uma pintura. Vou ver se eu faço de novo. Então, assim, dá pra você ter ideia que quando você comprar esses de fibra, ele pode vir empenado, é normal. Eu também com essa parte de fibra, e a parte de fibra, se você não, tipo, descansar num berço conformado, ela empena. Então, aqui, houve empenamento, provavelmente, no processo. Porque, desde quando eu coloquei, ele teve esse problema. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou ver se eu puxo esses cabos aqui pra dentro, e vou colocar um... Eu não tenho um plugzinho aqui, mas eu vou colocar um siliconinho aqui, só pra não correr o risco de infiltrar água, enquanto a gente faz todo esse processo aqui. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir finalizar isso agora, porque eu vou ter que ver pra desempenar isso aqui, lixar certinho. Na lima, não dá. Então, é uma coisa já que, dá pra ver que ele tá bem empenado. Então, aqui, é só pra você ter uma ideia. Quando você comprar esses de fibra, não dá pra chegar e colocar direto. Tem que fazer... Tudo que for de fibra, tem que fazer ajuste. Eu vou ver, ou eu vou comprar um de plástico, eu vou ver quanto que sai um de plástico, ou eu vou estar fazendo a melhoria naquele ali. Vamos ver o que a gente faz. Talvez o de plástico aqui seja melhorzinho, mais moderninho. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Então, assim, eu tô aqui quase uma hora fazendo ajuste, e não casa, e até eu perceber que ele faz isso. Você tira um lado e o meio continua baixo. Então, tipo assim, como ele tá arqueado aqui, aqui você não consegue alinhamento, apoio, e aqui também não. Eu vou limpar isso aqui, vou fazer certinho, eu vou tirar um gabaritinho aqui, levar pra casa, depois tentar fazer. E vamos ver se funciona, né? Se funcionar, belezinha. Mas, de início, vai ser isso aí. Não deu pra finalizar, mas sim, eu vim mostrar pra vocês, essa novela. Provavelmente a gente vai ter bastante vídeo agora sim, aqui. A gente vai começar projetos. Algumas coisas não vão dar certo, vão depender de coisas externas, aí a gente vai tá procurando fazer. E tá trazendo depois a solução, a finalização pra você, beleza? Mas aqui foi o vídeo de hoje. A gente não conseguiu, foi um vídeo bem breve. Eu lixei muito ali, eu não quis filmar, porque parece um negócio bem doloroso, mas se você não tem uma ideia, eu lixei tanto, que começou, tipo, a grudar o material na lima, aqui não dá pra ver, começou a grudar o material na lima, então eu vou ter que ficar um golzinho original assim. Depois eu venho com uma massinha de polir, polimento, e a gente faz ali, tipo, acerta tudo certinho, pra poder ficar legal. Agora vai ficar originalzinho assim, eu vou ligar os cabos pra dentro, isolar eles, e vamos aguardar agora para os próximos capítulos. Beleza? esse é o vídeo de hoje, eu não sei se você gostou, mas deu pra você ter uma ideia, que se você for fazer essa adaptação no seu carro, principalmente os de fibra, não é só chegar e colocar, tem muita coisa ainda pra fazer, tem que fazer ajuste, senão ele não monta certinho, beleza? Então, eu digo outro lado no próximo vídeo, segue essa novela e essa saga, porque por isso que ele não tá ficando alinhadinho, zeradinho, precisa fazer o ajuste certinho, toda peça de fibra, precisa fazer o ajuste, e a gente vai fazer os ajustes nessa peça, beleza? esse é o vídeo de hoje, enquanto lá no próximo vídeo, clica aqui no abone do lado, se inscreve, pra você não perder os conteúdos que eu vou trazer aqui pra você, que com certeza gosta de clicar aqui, não é só chegar e colocar, precisa fazer aí uma modificação, e com certeza aí, você vai pegar toda essa prática, vai pegar todos esses macetes, se inscrevendo aqui no canal, então se inscreve, pra você não perder nenhum conteúdo, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, enquanto lá no próximo vídeo, então, até o próximo vídeo, falou e fui! Tchau!